Olá crianças, tudo bem? Vamos continuar com a nossa apostila 7 Brasil. Oi amiguinhas, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Peguem a apostila 7 Brasil 2 e abram na página 72. Aqui está escrito avião. O avião é um meio de transporte moderno que foi inventado no início do século 20. Hoje muitos aviões cruzam no céu do planeta, levando passageiros e mercadorias para todos os lugares do mundo. Crianças, vocês já viajaram de avião? Conhecem os profissionais que trabalham em um avião? Isso mesmo, aeromoça, piloto e copiloto. Agora, me digam, vocês sabem o nome do lugar de embarque e desembarque de passageiros que viajam de avião? Parabéns! Isso mesmo, aeroporto. Montem essa palavra com o alfabeto móvel e depois escrevam nesta linha. Abram na página 73. Aqui está escrito viagem espacial. Vamos circular o nome deste meio de transporte. É navio, avião, foguete ou automóvel. Aqui embaixo temos imagens de pessoas. Qual delas vocês acham que poderia estar dentro do foguete? Marquem com um X e agora abram na página 74. Vamos fazer um barquinho de papel? Vamos lá? Agora, crianças, vamos fazer um barquinho de papel? Peguem uma sulfite e dobrem ao meio. Agora, vamos juntar as duas pontinhas assim. Viram? Vamos subir este lado para cá e esta aba para lá, da mesma forma. Agora, vamos colocar esta pontinha para dentro e esta para fora. A mesma coisa, esta para dentro e esta para fora. Abram bem aqui no meinho, olha. Formando. Juntando estas pontas. Estão vendo? Agora, vamos subir esta pontinha aberta deste lado e do outro. Agora, é a hora da mágica. Vocês vão pôr a mãozinha aqui, ó. Vão abrir e puxar. E olha que apareceu! O nosso barquinho de papel. Vou colocar em uma bacia para a gente brincar. Agora, é só brincar. Tem uma musiquinha do barquinho que é assim, ó. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Gostaram? Façam o barquinho de vocês. Podem brincar com outras crianças assoprando para ver quem chega primeiro do outro lado. Assim, ó. Vamos continuar? Agora, abram na página 74. Aqui está escrito. Barcos e navios. Barcos e navios são meios de transportes bem antigos. Eles têm diversas funções, como transportar pessoas, petróleo e pescados. Na primeira imagem, temos o petroleiro. Na segunda, barco de pesca. Na terceira, imagem em um navio de turismo. E na quarta, barco à vela. Marquem com um X. Qual deles você já conhecia? Respondam as páginas 72, 73 e 74. Tirem uma foto e enviem para o WhatsApp da sua sala de aula. Coloquem o seu nome completo e a data na parte superior das páginas. E por hoje, é só. Beijinhos, crianças lindas. E até a próxima aula.